Sim? Um, dois. Vai! Banga, 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 vai! Mano, varanda, dois bacete, é um varanda, dois bacete e um na UAE do bomb. Um varanda, dois bacete e um na UAE do bomb. Já falei todo mundo. Um varanda, dois bacete e um na UAE do bomb. Matou na UAE do bomb, agora é um varanda e dois bacete.